Não sei por que existe grande diferença Entre a sociedade e a humilde pobreza Sofro demais por alguém muito rica De um castelo de ouro ela é a princesa E eu, João Ninguém, que sonho com a sorte Vivo de esperança, lamentando a dor Queria ser o dono do mundo inteiro Pra poder conquistar o seu grande amor Milionária, se você soubesse O quanto padece este alguém que te adora Me daria um pouquinho de amor E assim minha dor iria embora Não sei por que existe grande diferença Entre a sociedade e a humilde pobreza Sofro demais por alguém muito rica De um castelo de ouro ela é a princesa E eu, João Ninguém, que sonho com a sorte Vivo de esperança, lamentando a dor Queria ser o dono do mundo inteiro Pra poder conquistar o seu grande amor Milionária, se você soubesse O quanto padece este alguém que te adora Me daria um pouquinho de amor E assim minha dor iria embora